Crime cruel, covarde e por motivo banal. Duas mulheres que moravam juntas se desentenderam por causa de um pacote de arroz. Elas começaram a brigar na rua e depois dentro de casa, enquanto uma dormia, a outra golpeou com facada no pescoço. A agressora tentou fugir, mas foi presa em flagrante. Ambas eram usuárias de drogas. Veja aí. Os moradores acordaram no momento em que Leonora e Deise brigavam no meio da rua. A briga que foi flagrada por vizinhos teria começado por conta de um pacote de arroz. Depois de serem separadas, Leonora Mauro Pinto, de 47 anos, voltou para casa e foi morta pela amiga, a facadas, enquanto dormia. Depois de cometer o crime, Deise Cristina de Oliveira, de 28 anos, tentou fugir, mas foi capturada pela família da vítima. No primeiro instante, ela acusou, falou que não foi ela que matou. Aí eu falei com ela, só eu sei ela que estava lá junto, estava brigando de manhã. Aí quebrou um instante, ela falou assim, eu matei mesmo para poder vingar ela. Segundo familiares, a vítima morava de favor no imóvel que foi assassinada, pois já havia perdido a casa por dívida de drogas. Segundo a polícia, a mulher, que tinha 47 anos, já havia sido presa três vezes. Aquelas brigas, sempre estão brigando constantemente, mas a gente nunca imaginou que chegaram nesse ponto de acontecer essa morte. As duas são usuários de droga, a outra bebe, usa droga, mãe de quatro crianças. As crianças ficam com a avó, ficam com elas. A minha tia, minha, é usuária de droga há muito tempo já, questões de anos já. Já fez várias recuperações, mas nunca se recuperou. Vem usando as drogas dela, as duas são amigas e do nada elas entram em contrito sempre. Mesmo sendo usuário de droga, ela é o ser humano, a gente tem que ter compaixão por isso. A gente fica triste por saber que aconteceu logo isso por agora e da onde veio.